Meus amigos e amigas, eu sou o Cláudio Silva e este é o canal Cruzeiro em Foco. Alô, torcedor cruzeirense! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do Cruzeiro em Foco. Quero agradecer imensamente a todos vocês que nos ajudaram a viralizar nossas lives por aí, fazendo com que novos inscritos pudessem fazer parte dessa grande família que é o Cruzeiro em Foco. Quero já, de antemão, agradecer a todos vocês, novos inscritos, alcançamos a marca dos 5 mil agora. É daqui pra cima, graças a Deus por ter colocado todos vocês aí do outro lado pra poder prestigiar o nosso trabalho, obviamente, dando-nos sempre o valor, talvez até imerecido, mas é como eu sempre digo, graças a Ele que tem nos concedido paz de espírito, saúde e com isso nós vamos rompendo. O resto é resto, eu digo isso porque acho que é assim que é necessário fazer. O dia do Cruzeiro, extremamente movimentado, na manhã dessa segunda-feira, com reuniões pra implantação da SAF, reuniões presenciais, reuniões por vídeo, conferências, reuniões remotas entre Vanderlei e Luxemburgo e o nosso mais novo diretor de futebol, que chega amanhã, hein? Tá tudo acertado pra que Alexandre Matos pouse em Belo Horizonte amanhã, trazendo informações restritamente positivas aos torcedores do Cruzeiro, fazendo com que todos, quer dizer, aqueles que pensam o contrário, se sintam extremamente mal, porque o Cruzeiro está voltando e voltando com força. Alexandre Matos já está entrando em contato com alguns empresários do meio do futebol, e, com isso, o Cruzeiro mostra que está realmente ganhando força, mais uma vez, no cenário nacional, graças à aquisição de Alexandre Matos, que já faz parte da diretoria cruzeirense. O Cruzeiro, como eu já disse, dia muitíssimo movimentado, os bastidores do Cruzeiro não param. Pode ter certeza que, no decorrer da semana, teremos inúmeras informações, muitas notícias pra trazer pra vocês, dentre elas, aqueles jogadores que estão voltando de empréstimo, e um deles, pra desespero do torcedor cruzeirense, o William Potker, pode estar retornando de empréstimo pra toca da raposa. Mas aí entra a questão da preferência do treinador. Vai querer trabalhar com o William Potker? Ou o William Potker vai ser reemprestado? Bom, na minha concepção, eu acho que esse jogador não teria espaço aqui no elenco do Cruzeiro. Acredito que ele, se voltar, jogador já com 26, 27 anos de idade, vai tomar espaço de algum garoto da base. E por falar em base, alguns jogadores que foram emprestados no decorrer do campeonato passado, no decorrer da temporada passada, estão também voltando de empréstimos, e todos eles estão sendo devidamente analisados pela nossa comissão. São eles, Rafael Santos, lateral esquerdo, que está voltando da equipe da Ponte Preta. Tem grandes chances de ser mantido o elenco pra temporada 2022. Vitinho Meia também está retornando de empréstimo, e muito provavelmente será utilizado pelo técnico Vanderlei Luxemburgo. E Ayrton, é aquele mesmo conhecido Ayrton, que saiu pra o Ceará, não conseguiu conquistar o seu espaço ao sol. Está voltando de empréstimo, e muito provavelmente será utilizado pelo técnico Vanderlei Luxemburgo. Fiquem atentos durante a semana, porque com certeza sairá a lista de dispensados da equipe Celeste, a lista que o torcedor cruzeirense sempre sonhou que ela aparecesse logo, pra gente saber quem é que não vai mais vestir a camisa do Cruzeiro pra próxima temporada. Agora eu trago a vocês uma exclusiva aqui do Cruzeiro em Foco. A fonte nos procurou e confidenciou a nós a mais nova contratação do Cruzeiro Esporte Clube, Marcos Calazans, jogador de 25 anos que estava na equipe do CRB, jogador pertence à equipe do Fluminense. Em 2019 teve parte dos seus direitos comprados pelo São Paulo, pra ser mais exato, 30% do seu passe foi adquirido pela equipe do São Paulo, mas teve alguns problemas de disciplina ou de indisciplina lá no CT São Paulino. Com isso foi repassado a equipe do CRB pra poder ganhar maturidade, porque era ainda um garoto, garoto este, que foi considerado o melhor jogador do Campeonato Mundial Sub-17 de seleções Copa do Mundo Sub-17. Esse rapaz, ele foi considerado o melhor jogador, ainda não fez gols com 24 anos de idade, ainda não fez gols, não é 25, viu gente? 24 anos de idade, ainda não fez gols pela equipe profissional, atacante que joga pela beirada, foi contratado pelo São Paulo através de um pedido do técnico Cuca, que hoje está no Atlético Mineiro. acreditando que esse jogador teria um futuro promissor nas beiradas do campo, e com isso o jogador veio, e vocês sabem bem como são esses garotos, né? Com a cabeça nas nuvens, achando que já tinha conquistado o seu lugar no sol, acabou sendo afastado por ter faltado de um treinamento indisciplina, e isso é insustentável no mundo do futebol. Acredito piamente que aqui no Cruzeiro isso não vai acontecer. O jogador que tem a maior parte do seu passe pertencente ao Fluminense, depois da lesão que sofreu jogando pela equipe do CRB, retornou, está se recuperando lá no CT do Fluminense, e com isso o Cruzeiro conseguiu o empréstimo desse jogador, que já está parcialmente, quase que 100% recuperado da sua lesão, vem para o Cruzeiro com o empréstimo de um ano até dezembro de 2022. Segundo as informações que chega até o Cruzeiro em foco, até o Cláudio Silva, é que esse jogador desembarca amanhã, terça-feira, aqui em Belo Horizonte, para então fazer exames. Lembrando que a sua lesão foi no ligamento cruzado do joelho, e isso faz com que seja prejudicial, ou seja, prejudicada a carreira de qualquer jogador. Mas acredito piamente que o Cruzeiro jamais daria tiro no escuro. Talvez você está pensando, poxa, mas esses nomes aí, sim, são necessários para que possam vestir a camisa do Cruzeiro e fazer parte do elenco. A gente precisa de um elenco forte, com jogadores com qualidades de primeira divisão, e Marcos Calazans tem qualidades de um atleta de primeira divisão. Primeiro passou pelo Fluminense, depois foi contratado por um gigante do futebol brasileiro para poder atuar pelo Campeonato Brasileiro de 2019, mas pelo problema de indisciplina acabou sendo emprestado. Ele foi lesionado e com isso ficou afastado dos gramados. Agora se apresenta no Cruzeiro amanhã, mais conhecido como terça-feira, para poder fazer parte do elenco que vai nos levar de volta à primeira divisão do Campeonato Brasileiro na temporada 2023. Para você que não é inscrito no canal, a hora de se inscrever é essa. E aproveita, ativa o sininho para você ter acesso às nossas notificações e faz o seguinte, vai um pouquinho mais além. Pega esse link aqui, joga nos seus grupos de WhatsApp para que todos possam conhecer, ter acesso ao trabalho que é feito aqui no Cruzeiro em Foco através do Cláudio Silva. Valeu pessoal, meu muito boa tarde para todos vocês e até a live das 21h30, logo mais, daqui a pouquinho. Coloca para despertar aí no seu celular para você não esquecer que precisa participar com nós. Valeu pessoal, fui! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!